Transtorno obsessivo compulsivo. Toque! Você conhece? Você já ouviu falar? Conhece alguém com esse transtorno? Ele acomete mais de 150 mil brasileiros por ano, mas ainda não recebe a informação necessária, seja por falta de conhecimento ou por preconceito. A repórter Manoela fez uma entrevista exclusiva no Centro Universitário UnifacVest, onde entrevistou alguns alunos. Vamos ver a seguir? Boa noite, Priscila. Eu estou aqui no Centro Universitário UnifacVest e vou entrevistar dois alunos que estudam psicologia para eles me falarem um pouco sobre o que eles entendem de TOC. Boa noite. Como é seu nome? Tchau. E o seu? Laís. Tá, então o que vocês entendem sobre o TOC? O que precisa ser compulsivo? Tá, o TOC é um... Como o próprio nome já diz, né? É compulsivo. Então, ele se prepara várias vezes para repetir a mesma ação de sempre. Então, ele fecha a porta, mas daqui a pouco, no passo de 10 segundos, ele vai lá ver se a porta está fechada e confira se está fechada. Ele... Como é que acontece? O indivíduo vai ter uma obsessão. Ele vai ser auxígado... Ele é inseguro, ele é muito inseguro. Ele volta... Quantas vezes foi preciso para ter a segurança máxima da ação que ele fez antes? Você conhece alguém que tem um TOC? Tem algum conhecido? Conhecido, não. Eu não tenho ninguém muito próximo, mas... Que se conviva direto comigo. Mas eu sei de histórias e casos que me contaram. Aqui temos uma aluna de fisioterapia da nona fase. E eu vou tentar falar com ela, para ela me dizer o que ela entende sobre TOC. Como que é seu nome? Meu nome é Agatha. O que você entende sobre TOC? Você já ouviu falar? Olha, eu já ouvi falar, mas eu não sei bem o que que é. Você conhece alguém que já teve TOC? Sim, eu tive uma colega que já teve. E qual que eram as manias dela? Ela tinha que sair e sempre lavar as mãos. Qualquer coisa que ela tocava, ela tinha que lavar as mãos. Isso fazia mal? Atrapalhava a vida dela? Sim, bastante. E ela tinha as mãos bem finas, assim. Tanto que ela lavava, né? Quando fazia as pessoas. Então era isso. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu ainda estou aqui no Centro Universitário Unifac Veste e agora vou falar com a aluna Denise da décima fase. Olá, Denise. Oi, meu nome é uma palavra toda. Então, o que você entende sobre TOC? Pode ser com as suas palavras. O que você sabe? Sobre TOC? Eu não sei muita coisa sobre TOC, mas eu acredito que... O TOC, ele começa a atrapalhar a vida da pessoa a partir do momento que afeta o ambiente onde ele está, que afeta as outras pessoas, mas no momento que ele ainda consegue ter um controle sobre ele, eu acho que não tem problema nenhum a pessoa ter TOC. Você conhece alguém que tenha tido TOC, que sofre disso? Eu conheço. Eu conheço algumas pessoas que têm. Mas até então não influencia muito, porque não é uma coisa... não incomoda os outros. As pessoas que convivem com essa pessoa, ele não afeta essas pessoas, entendeu? Ele tem as manias... Qual que é as manias que ele tem? Limpar. Limpar muito. Tipo, vai lá, desorganiza uma coisa. Ele está atrás, organizando. Tirar os calçados na porta. Não é nada assim que influence muito, assim, uma coisa assim doentia. Porque eu sei que tem pessoas, assim, que afeta bastante. Mas, assim, ele é tranquilo, assim, só a limpeza. Ele não gosta. Ele arruga um cabelo no chão, vai lá e junta, assim. Mas não fala nada, fica quieto, não fica incomodando. Ai, porque você fez isso? Ai, porque você deixou cair um farelo de pão? Uma coisa assim. Não, ele vai lá, ele junta quietinho. Não, não... Eu acredito que não afeta muito a vida dele. Tá bom, então obrigada. Estou aqui com a Paola, da décima fase de psicologia. Tudo bem, Paola? Então, eu queria saber o que você acha que o TOC pode interferir na vida das pessoas que dirigem? Eu acho que devido ao transtorno, né, obsessivo-convulsivo, isso pode fazer com que a pessoa acabe por retornar para uma situação que, na maioria das vezes, não ocorre. Isso faz com que ela retorne, retorne por diversas vezes, fico imaginando algo que não ocorreu. E isso dificulta todo o processo, né? Sim. No caso da direção, esse retorno às situações para essa verificação prejudica. Então, tá bom, muito obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto